Ih, essa daqui tá tão ferida, ela ganhou muita vida, ela não tá tão ferida, é que ela ganhou muita vida Vai as duas pra lá, vai Não tem nada, tá, o negócio tá pegando na garganta Aí, beleza Oh, vocês são fogo, hein, mata o cara no veneno E eu também vou lá e ajudo, tá, matar o cara dentro do veneno também, se perde pra caramba Tá, passa pelo veneno, estoura essas coisas aqui também, ó Essa DG aqui vai ser a mais cômica, tá ligado, porque o cara geme toda hora Tá, ficando envenenado Tá, com quanto de... meu, meu, não, para com isso, deixa eu dar uma olhada nisso aqui O outro já tá com 11k Ela pegou 10 de vida, mais 3 aqui, menos força, tá Mas pegou mais escudo, proteção, né É, tipo... tá legal Ela é tipo, é um tanque Esse daqui é um... é... 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 como se fosse pra tancar os cara, né Tá... arsenal, armas... armadura... tá, já peguei, ó... relaxa aí Mais 38 ancestro, isso aqui, esse aqui... pega, porque... pega pra pegar Mas eu precisava mais de ancestro, não dessas porcariadas todas aqui E aqui, tá... beleza... mais dente, deve ter um monte de dente no meu inventário Vamos ver se tem mais alguma coisa pra prender aqui Nunca tem, né, mas a gente pode dar uma olhada, né, porque vai que, né Vai que, né... é, tá, não tem nada realmente Não tem nada mesmo Vamos assistir o videozinho Guarda tudo E vamos dar uma olhada no videozinho Esta é uma olhada no melhor Tá, legal. Aí ficou tudo escuro na última parte, mas beleza, né? Tá, aprendemos tudo que precisamos aprender, vamos sair agora da DG, né? Como sempre. Já sai tomando mácula aí com muito frio. Essa daqui é bonita, mas sei lá. Bom, vamos dar Return Base. Estamos na base e beleza. Deixa eu colocar as duas aqui, para as duas aí, para não mexer o saco. Tá, o que eu fiz aqui no meio? Eu peguei, eu craftei uma parte, pelo menos as armaduras que tem completa, ou algumas partes, eu craftei todas, né? E aí aqui eu posso ver o que cada uma vai dar de bônus, o que ela é, quanto que ela dá de coisa. Essa daqui já dá resistência a calor ao máximo. Essa outra aqui já vai dar, o que que é isso aqui? Pô, não é para eu pegar, pô. Deixa aí, aí beleza. Ela vai dar 64 de vida, ela vai ser uma armadura leve, né? Que tem pouco. Dando compulsivo. Esse aqui seria bom quando eu fosse pegar lacaio. Aí eu ponho o capacete para dar mais porrada de compulsão, né? Aí ó, esse daqui, o peixinho lá, ó. Dá respiração aquática, então tipo, se eu for naquela DG dos Afogados de novo, é só pegar esse daqui e se enfiar lá dentro, que já era. É, purificação, eu não entendi o que que é isso aqui, mas tudo bem. E aí ele dá vida e dano de agilidade em armas. É, mais 7%. E aqui a gente já sabe o que que ela dá, né? O negócio, a fúria do lobo, dá o... Força do lobo e aí vai. Tá, vamos ver agora os que a gente liberou lá na DGzinha, né? Das cobras. Aqui a daga do lobo, a daga das serpentes. Né, tem que ser a daga das serpentes. Ó, liberou esse negócio aqui também, ó. Legal. Depois eu vou craftar pra ver se é bom ou como que é. O que mais? Vamos ver aqui... Aparentemente mais nada. Só aquilo lá mesmo. Tá certo isso. Vamos ver aqui. As armas ancestrais. Ah, homens lobos, serpentes. Tá, então tem a espada. O negocinho aqui, as adagas. E tem a armadura. Tá, vamos dar uma olhada aqui. A armadura também vai estar aqui na parte de coisas lendárias. A armadura, então. A serpente já é a luva e a bota. Vamos dar uma olhada aqui. O que que precisa pra fazer elas, né? Aí, beleza, ó. Aí, é uma armadura leve, pelo visto aqui ó. Enchimento leve. Enchimento leve. É, não dá tanta proteção não, né? Mas eu acho que o bônus que ela vai dar. Porque, sinceramente... Tá bem cocô. Bom, então é isso aí galera. Vou ficar com o vídeo por aqui. Vou fazer aquela arminha, depois vou fazer uns testes nela. Vou ver como é que ela é. Então é isso aí. Valeu, falou e tchau, tchau.